O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou nesta quarta-feira uma resolução que regulamenta o seguro-desemprego para empregados domésticos. O texto estabelece critérios sobre os requerimentos e habilitação quando houver dispensa sem justa causa, além de ajudar na busca ou preservação do emprego com ações de orientação e qualificação profissional. Para requerer o benefício, o empregado doméstico deve ter trabalhado por pelo menos 15 meses nos últimos dois anos anteriores à dispensa, que deu origem ao pedido do seguro-desemprego. Ele também não pode ser beneficiário de auxílios previdenciários, exceto pensão por morte e auxílio-acidente, além de não ter renda própria. O valor do seguro-desemprego do empregado doméstico será de um salário mínimo. Mais informações em mte.gov.br